Domingo agora, o Instagram do Glorify postou os versículos da semana e postou esse aqui que tem falado ao meu coração. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando eu li a primeira vez, eu tive uma interpretação. Eu entendi que era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu venci. E se eu venci, você também pode vencer. Então, faz a tua parte aí. Se eu venci o mundo, passei por tudo, eu sei que você pode vencer também. Então, vence o mundo aí. E aí eu abri o aplicativo do Glorify e ouvi o devocional e no final tem um bônus. Quando eu fui na opção bônus, de novo esse versículo apareceu. E eu entendo o recado e vou compartilhar com vocês o que eu entendo. Jesus, quando ele fala, tenham paz, descansem, porque eu já venci o mundo. Ele quer dizer que a gente tem que confiar nele. O mundo é muito difícil. Não dá pra vencer o mundo sozinho. Ninguém nessa terra vai conseguir vencer o mundo sozinho. E por isso que ele fala isso, gente. A parte mais difícil eu já fiz. Eu já venci o mundo por vocês. Então, só descansem em mim. Façam a minha vontade que vocês vão vencer, tá? Então, o que eu quero te dizer nessa manhã é que é melhor passar uma luta, uma angústia ao lado de Jesus do que passar lutas e angústias em solidão. A solidão, ela mata. Deus nos fez pra relacionamentos, pra nos relacionarmos uns com os outros e também com Ele. E Ele ama se relacionar conosco. Então, se una a Jesus. Passe as suas lutas, as suas aflições. Mas passe com Ele. Ele vai estar segurando na sua mão. Ele vai estar juntinho de você. E você também vai vencer o mundo. Porque Ele já venceu. E é melhor estar com um vencedor do que estar sozinho. Amém?